que merda é essa mano ai a gente tá conversando ficar no ar mas antes de a gente continuar esse vídeo eu queria lembrar todos vocês que nós quatro irmãos berth e irmãos leo estaremos em ribeirão preto primeiro show dos irmãos berth do ano eles vão participar vai ter muita música é muita dança vão se conhecer se abraçar tirar foto e falar isso aí mano dia 9 de fevereiro em ribeirão preto ingresso na descrição corre porque ele não sobra um lugar então você não pode pôr o risco de ficar sem seu ingresso salve 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 família de novo de novo salve salve família eu soube essa mel hoje nós não somos os irmãos e aí é só fazer sozinho não tem problema não é não é tipo eu nunca fui o primeiro a falar sempre o felipe eu sou feliz mas acontece né gente gente hoje a gente vai trolar é uma frase felipinho quem sabe que eu trato ele como se fosse o irmãozinho pra mim igual tipo bruno né bruno nós é irmão assim e tipo o felipe ele tem muitos anos né pelo que eu percebi porque ele gosta dela e aí a gente resolveu trolar ele fingindo que ele me beijou e que tipo a gente estava aqui trocando uma idéia e tudo mais e ele vai nos pegando lá tem certeza que ele vai sentar certeza e daí o bruno várias pessoas vão falar que a outra pessoa tá não é logo um racha de um carro com uma moto e que é da hora né que é bom e que o que eu tava falando mesmo que o bruno vai falar é o bruno todo mundo vai falar que eu sou talarica todo mundo vai ficar sabendo né é todo mundo e vai com mais nada vai botar a pilha não foi para ele ficar acreditar e ficar ainda mais triste ficar mais triste tipo até agora eles vão ficar falando pra ele que nossa viagem sai tipo a gente tá aqui sumido aí quando vai ver nessa maquiagem eu que nossa está muito agarrado gente vai ser muito legal então deixa muito lá aqui nesse meio de enquanto para a área de novo 60 mil 60 mil vocês conseguem de novo outro lado as plantas estão querendo aparecer no vídeo mas tudo bem então vocês vão ficar famosa é isso gente bora para o vídeo deixa muito like se inscreva no canal e e também não se esqueça de seguir a gente no instagram e no canal da mela que o canal no link da inscrição aí como é vinho lá já era lá como é mela de oficial 3 então segue a gente lá e bora pro vídeo rapaziada o felipe foi no banheiro e a gente já aproveitou e avisou para geral aqui todo mundo aqui já tá sabendo da trollagem todos eles vão fazer mais filha porque fica mais bravo e acreditar mais então a gente já tem que a gente tem que já e junto vai ver que ele vem então já voltamos é nós é galera porque agora os dois vão se esconder e nós vai chamar o felipe vai falar ué cadê os outros dois ouvindo ea melodi a gente vai procurar eles e daí que vai de seu grande flag entendeu porque já tem outra câmera escondida pra lá esquecer eles esqueceram de falar isso felipe chega ele o cangão é o cangão só faltava você a gente estava vendo o pessoal aqui para gravar uma pegue eu nunca só que a gente não sabe se nós faz só metade metade se refere todo mundo junto mas é só isso aqui porque cadê o bilhão a gente eu não sei lá chama eles não não todos os dois anos em o trabalho você eu tava no banheiro mas não levou você não não achei que eu tava com você também não chama eles não não chama ele procura Chama eles lá que você tem que gravar rápido, vai? Vai Ô, Melo Bom, gente, a gente acabou de vir aqui pro quarto de cima É o último quarto O quarto mais espaçoso e também tem um colchão aqui Então, tipo, a gente vai ficar aqui só, né, junto assim Só que a gente vai esperar ele vir, né Eu acho que vai demorar um pouquinho, né Porque a casa é um pouco grande, né E aí a gente fechou a porta, então quando ele estiver chegando a gente vai saber Já vai saber, exatamente Então, vamos que vamos, certeza que ele vai demorar um monte Sem pressa, né Sem pressas Bom, eu acho que assim ele fica melhor, né Vamos, vamos passar lá Aí fica a possibilidade de eu chamar o cabelo, tá Aí, tipo, quando ele chegar, ele vai, tipo, esclarear Aí você já começou a ser uma coisa, tá 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 Você tá arrumando, pera, a gente Não Eu não sei o seguinte, velho Tá, não vai dar E ligado Oxe, obrigado Não quer dizer nada, né Ah, só pera Ah, não, é interessante Eu não sei o seguinte É mais Tá, não sei o seguinte Que merda é essa, mano? O que vocês estavam fazendo aqui? Ai, a gente só está conversando. Sozinhos ainda, mano. Conversando sozinhos. Poder conversar lá. Mas a gente está conversando. A particular agora. É. Não tem nada a ver. Você podia conversar lá embaixo. Eu precisava ficar em cima. Ah, mas qual é o problema de vim conversar? Todo mano, sozinho. Mano, ficar sozinho, terminaram com o ar, parça. Tranquilo. A gente está trancado. A porta é fechada. Tá, mas... Deixa a porta. Deixa a porta é fechada então. Ah, porque fica batendo aqui a janela. Tem nada a ver. Vocês estão mentindo. Fala o que vocês vão fazer aqui, parça. Mano, a gente estava conversando. Conversando. A gente não está acreditando. Mano, nada a ver o que você está falando. É, né? De verdade. Ele está vendo o meu cabelo só. Tipo, nada demais. É meu cabelo com o cabelo, mano. Estou vendo? É, mas também... Olha o cabelo disso, meu. Ele é muito lindo o cabelo dele. Não quero saber se o cabelo dele é lindo. Eu só quero saber a verdade de vocês. Ela fica... A gente estava conversando. Mano. Conversando sobre... Não estou entendendo vocês. A gente estava conversando. Eu não estou entendendo vocês. Eu estou a primeira de conversar isso. A gente estava... Com vocês. Você se escuta aqui. A gente estava conversando de como que é lindo. Só isso, mano. Galera, a gente acabou de escutar um barulho aqui. E eu vou chamar o Felipinho, porque pelo jeito já deu certo para falar as coisas. Ô, Felipinho. Felip. Não vou. Vem aqui. Cadê eles? Achou eles ou não? Não. O que aconteceu, Zé? Sai, professor. Sai com o seu, bro. Está chorando, amigo? Não. Não. O que aconteceu, Zé? Você quase furou a parede do chique. Meu precoce, idiota, por santo. Ô, Zé. Ficou um pouquinho mais postado aqui. O que aconteceu, Zé? Opa, Zé. O que aconteceu? Explica a palavra. Não aconteceu nada, parça. O que os dois estavam fazendo sozinhos? Não precisa saber. Alguma coisa aconteceu. Você não está achando o pé. O que foi? Fale o que aconteceu. O cara estava trancado no quarto. Vando fazendo cafunézinho um no outro. O chico do Deus. Vocês estão muito ansiosos. Zé, cuidado. Não batei em mim. Batei em mim o chico. Tudo que não aconteceu em mim. Vocês estão ainda zoando comigo? É que é a transmissão. 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 o que eu disse que o nosso aqui no lar de eu estava chorando pelo amor é o que eu sei que ele falou que tem que ficar no quarto aí quando a vela falou olha o cabelo dele com o talarínco o talarínco não a melhor parte foi quando eu falei isso aqui estávamos conversando de quanto ele é lindo e o felipinho ficou como? ai que batirar ele ficou muito estressado felipinho o felipinho ficou bravo felipinho não passa isso aonde você vai felipinho 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 não é porque você estava doando comigo? é zoeira Zé mas não é de verdade é que você sempre é o mais bobo Zé você cai nas trollagens Zé nós estou tremendo o corpo parça ai Tio dá um abraço dá um abraço eu quero nem todos os dois aí eu quero nem todos os dois você principalmente pede desculpa vai ele tem que aceitar as desculpas do irmão desculpa ele nem aceita a minha desculpa viu foi só trollagem gente foi uma trollagem felipinho mas você é muito ciumento muito estressado que que é isso é isso nossa apaguei até a luz aqui Zé Fê fala que você gostou da sai parça está encostando mais fala que você gostou desculpa fala que você gostou da trollagem ele adorou gente estou vendo que ele está muito feliz com a trollagem toma um calmante depois uma coisa assim gente com tempo isso passa ele me serviu uma fanta gostosa está gostosa a fanta aí? ele colocou e deixou para você? ele colocou para ele mas ele bebeu também não se esqueça de se inscrever no nosso canal então dá pra ela de estar aqui na descrição o nosso está aqui em baixo então é só você colocar para se inscrever para ver mais vídeos se você quiser mais também deixe nos comentários o que você vai fazer para vocês né? então é isso caiu a fanta foi uma fanta é isso então uma vida boa e é nóis m agora o o o o o Obrigado.